Olá, tudo bom? Eu sou o Newton e é um privilégio falar com você nesse momento. Você está participando de um projeto especial chamado Missão Caleb. E dentro desse projeto, há algo muito bacana, muito especial, que é estudar a Bíblia, aprender mais sobre o Livro Sagrado. Você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia, fazer um curso bíblico? Pois no projeto Missão Caleb você tem esta oportunidade. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento, pois nós vamos juntos estudar as Sagradas Escrituras e aprender um pouco mais do que Deus tem a dizer para nós através da Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque vamos juntos estudar. Essa é uma oportunidade única para você, para que você possa crescer ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas há um detalhe, antes de nós estudarmos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos ajude a compreender a Bíblia, o Livro Sagrado. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos nesse momento de estudar a Bíblia, a Tua Palavra. Nos ajude a compreender a mensagem do Senhor para nós. Abençoe este filho, esta filha que está conectado para estudar a Bíblia. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos iniciar a nossa série de estudos bíblicos falando exatamente sobre as Sagradas Escrituras. O que a Bíblia diz a respeito dela mesma? Sabe, a Bíblia é considerada um livro indestrutível. Ao longo da história, forças foram empenhadas para destruir a Bíblia. Em alguns episódios, a Bíblia foi queimada em praça pública, numa tentativa de eliminar o texto sagrado. Mas Deus tem preservado a Bíblia, as Escrituras, para mim e para você hoje. Não é um privilégio? Mas vamos entender algumas coisas importantes. Dentro do cristianismo, existe um personagem central. Esse personagem central é Jesus. que possivelmente você crê, você aceita. Muitos têm mudado a vida através da vida de Jesus. Mas como Jesus considerava a Bíblia? O que Jesus fala a respeito das Sagradas Escrituras, que é também chamado de a Palavra de Deus? Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, é dito assim, Notem, queridos, que Jesus considerava a Palavra de Deus como a verdade. E por isso ele dizia, santifica-os na verdade, a tua Palavra é verdade. Santificar na verdade é você buscar, aprender do texto sagrado e colocar em prática na sua vida. Jesus considerava com apreço a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Jesus gastava tempo lendo as Sagradas Escrituras. Bom, Jesus considerava a Bíblia como a verdade. Mas quem escreveu a Bíblia? Nós falamos que é a Palavra de Deus, mas ela foi escrita por quem? Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, é dito assim, Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja, Deus inspirou homens, homens especiais, chamados por Ele para escrever o texto sagrado. E o que é mais interessante, pessoas que viveram em épocas tão diferentes, em culturas tão diferentes, escreveram de maneira uniforme a Bíblia, porque foram inspirados por Deus. Deus conduziu todo o processo da Bíblia e Deus ajudou para que esses homens escrevessem esse livro sagrado, inspirado por Ele. É a Palavra de Deus, de maneira clara, a compreensão de todos nós. Esta é a Bíblia, inspirada por Deus. Mas, qual é a utilidade da Bíblia? Sabemos que Jesus considerava ela como verdade, que ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas, qual é a finalidade da Bíblia? O que a Bíblia pode trazer de bom para nós? Veja o que é dito na segunda carta de Paulo Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Sabe, querido, a Bíblia é um manual, um manual de instruções para a nossa vida, que tem a finalidade de nos tornar pessoas melhores. O texto diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia foi escrita para que sejamos pessoas boas. Ela é um manual de vida para nós. Mas a Bíblia tem um personagem central. E isso nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz, Sabe, queridos, aqui Jesus está falando, olha, a Bíblia testifica de uma pessoa. Ela testifica de Jesus. No Antigo Testamento é apresentada a promessa da vinda do Messias. No Novo Testamento, o Messias vem, Jesus faz milagres, dá o seu exemplo de vida. Depois é assunto ao céu e os seus ensinamentos permanecem, as suas promessas permanecem. Jesus é o personagem central, é aquele que veio trazer salvação ao mundo perdido. Sabe, Jesus é o personagem central da Bíblia. Mas a Bíblia fala algo especial ainda a respeito dela mesma. Sabe, a Bíblia, ela é luz. Lá em Salmo 119, versículo 105, é dito assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, querido, a Bíblia, ela é uma luz que conduz a nossa vida. A Bíblia tem essa finalidade de transformar a nossa vida, de sermos pessoas melhores. Mas ela tem a finalidade de iluminar o caminho. Sabe, você numa estrada, à noite, sem iluminação, você com certeza vai ter facilidade em cair num buraco, em desviar do caminho. Mas com a luz, você consegue enxergar o caminho e chegar no seu destino. Assim também a Bíblia é para a nossa vida. Ela é luz que ilumina o caminho. O caminho do quê? O caminho da vida eterna. O caminho da salvação nos ajuda a andar no caminho de Deus. Sabe, e a Bíblia diz algo mais ainda. Lá em Apocalipse 1, versículo 3, diz Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A Bíblia ainda diz mais. Feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica o que está nas Sagradas Escrituras. Sabe, querido, você quer ser uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa de caráter? Então estude a Bíblia. Busque cada vez mais aprender do texto sagrado. Sabe, tem pessoas que têm medo de ir à Bíblia, com medo de encontrar nela responsabilidades. Sabe, querido, eu e você precisamos estudar a Bíblia não em busca apenas de responsabilidades, de informação, mas em busca de sermos cada vez mais pessoas melhores, transformadas pelo poder de Deus. Porque a Bíblia, ela tem esse poder. Algo que é inquestionável. O poder transformador das Sagradas Escrituras. Através da Bíblia, pessoas têm tido a sua vida transformada, caráter transformado e se tornado pessoas melhores. Aquele que busca com sinceridade, colocar em prática, que está escrito no Livro Sagrado, tem se tornado pessoas melhores. E Deus quer isso para você. Deus quer em você uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. E a Bíblia diz que quando nós vamos à Palavra de Deus, nós encontramos Deus, Deus coloca em nós uma paz que excede todo entendimento. Eu pergunto a você, quer você ser uma pessoa melhor? Você aceita a Bíblia como a Palavra de Deus e deseja guiar a sua vida por meio desta Palavra, dessa luz que ilumina o seu caminho? Se é esse o seu desejo, eu convido você nesse momento a junto comigo orar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, pedindo força para cada dia buscarmos aprender mais dele. Se você puder, cumpra sua fronte e ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua Palavra é luz que ilumina o nosso caminho. Nos ajude a cada dia a sermos pessoas melhores de acordo com a Tua Palavra. Guia-nos, ó Pai. Abençoe este filho, esta filha que está conectada estudando a Bíblia conosco. Que a vida dele e dela seja abençoada por Ti, impactada por Ti. Nós os entregamos em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E te aguardo para o próximo encontro, para o próximo estudo. Até lá.